Olá, tudo bem com você? Vamos para o segundo vídeo da série Técnica, Swing e Criatividade no Saxofone e Clarinete. No primeiro vídeo fizemos exercícios de escalas maiores, pentatônicas maiores e articulações, e neste segundo praticaremos as escalas menores, as pentatônicas menores e as articulações. É importante destacar que abordaremos simultaneamente estas três técnicas, permitindo-lhe combinar diferentes habilidades em uma mesma situação melódica, a fim de aprimorar a sua expressão. Se você não assistiu o primeiro vídeo desta série, o link dele está acima da tela e também na descrição do vídeo. Ao estudar as escalas menores, você desenvolve a sua agilidade nos dedos e compreende melhor o sistema tonal. Já os estudos com as pentatônicas permitem que você aumente a sua expressão musical em razão da sonoridade desta escala. O fato destas escalas estarem presentes na maioria dos estilos musicais também te dá versatilidade e trabalha a criatividade no momento da improvisação. E as articulações proporcionam um controle rítmico mais acentuado nas frases, gera mais dinâmica no discurso musical e personifica sua expressão. Então esses estudos vão aumentar sua técnica, expressividade, sonoridade, ritmo, velocidade de digitação e criatividade. Mas antes, aperte o joinha e deixe o seu like no vídeo que isso ajuda muito o nosso canal aqui no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o vídeo com sua família e amigos. Deixe seus comentários e sugestões. Curta também minhas outras redes sociais como Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok. E se você procura um professor de saxofone e cladinete, entre em contato comigo através do meu WhatsApp que está na descrição deste vídeo e venha fazer aula online no conforto da sua casa sem precisar se deslocar e com resultados muito melhores do que em cursos convencionais e isso eu te garanto. Então assista ao vídeo, entre em contato comigo que eu estou te esperando. Então vamos aos estudos. Vale a pena você relembrar e estudar o conceito das escalas menores. Todo esse assunto está explicado em um vídeo aqui no nosso canal. Então acesse o link acima que está na sua tela ou na descrição do vídeo. Nesse vídeo usaremos, além da escala menor, a pentatônica menor. Relembrando rapidamente, a pentatônica é uma escala formada por cinco notas, sendo elas o primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto e o sétimo graus de uma escala menor natural. Acesse o link que está aí no canto superior da sua tela ou o link que está na descrição do vídeo para você entender melhor como é a estrutura de uma escala pentatônica menor, a sua utilização, com muito mais detalhes. Então vamos tocar os exercícios. No primeiro exercício, toque a escala menor natural, começando na sua nota fundamental no sentido ascendente até chegar à sua oitava acima. E volte para a nota fundamental na oitava abaixo com o movimento descendente, só que agora através da pentatônica menor do mesmo tom. Execute as articulações no contratempo de cada pulsação do compasso, ligando com a nota do tempo seguinte, gerando uma sensação rítmica mais acentuada nos tempos fracos do compasso, gerando um pouco mais de swing. Treine esse padrão em todos os tons. E aí E aí E aí No segundo exercício, execute a escala menor natural pela fundamental no sentido descendente até chegar a sua oitava abaixo e retorne para a nota fundamental na oitava de cima, agora com a pentatônica menor, através de movimento ascendente. Execute as articulações também no contratempo de cada pulsação do compasso, ligando com a nota do tempo, gerando essa sensação rítmica mais acentuada nos tempos fracos do compasso e não esqueça de tocar em todos os tons. Legenda Adriana Zanotto O terceiro exercício toque a pentatônica menor, iniciando na nota fundamental no sentido ascendente até chegar a sua oitava acima e volte para a nota fundamental na oitava abaixo com movimento descendente, só que agora usando a escala menor natural do mesmo tom da pentatônica. Faça as articulações no contratempo de cada pulsação do compasso, ligando com a nota do tempo seguinte para uma sensação rítmica mais interessante e não esqueça, repita isso em todos os tons. Música 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 O nosso quarto exercício toque a pentatônica menor pela sua fundamental no sentido descendente até chegar até chegar a oitava abaixo e retorne para a oitava acima através da escala menor natural do mesmo tom no sentido ascendente. Faça as articulações sempre no contratempo de cada pulsação do compasso, ligando a nota do tempo seguinte, gerando uma sensação rítmica mais acentuada nos tempos fracos, dando essa sensação mais ritmada. Não esqueça de tocar esse mesmo padrão em todos os tons. Música 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 Ótimo, agora você já é capaz de executar essas escalas e pentatônicas menores em movimentos ascendentes e descendentes, utilizando articulações que dão ênfase ao contratempo, gerando mais movimento. Exercite sempre em todos os tons, começando com andamentos bem lentos e aumentando gradativamente a velocidade. Não esqueça de manter os dedos, mãos, braços e ombros bem relaxados. Deixe o movimento da língua leve para que a sua articulação fique sempre clara, sem deformar a qualidade do seu som. Fique atento ao som dos exercícios, entenda e absorva o som das escalas menores e as suas respectivas pentatônicas. E perceba que esse exercício desse segundo vídeo com o do primeiro se complementam, deixando você pronto para tons maiores e tons menores. E se você quiser o arquivo PDF com esses exercícios, é só entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo e eu te envio. Bons estudos e divirta-se! Música Música